Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo iremos ensinar você a montar este aparador aqui, o aparador Lourenzo da J3 Móveis. E para executar essa montagem, você irá precisar de uma parafusadeira e um martelo. Gostou? Então pegue suas ferramentas e vem comigo! Pessoal, então vamos abrir aqui a cola que veio. Primeiro procedimento, vamos bater a cavilha aqui, nessas peças aqui, que são a peça número 6. Peça número 6 aí no seu manual de montagem, está descrita como divisória vertical. Então a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui e bater as cavilhas, tá? Feito um lado pessoal, vou passar cola aqui também do outro lado. Então feito o procedimento aqui de cola e cavilha, agora vamos para a peça aqui número 2. Depois, a base, vamos parafusar os pés. Antes de você parafusar o pé aí, você já pode encaixar aqui, ó, a sapatinha aqui, ó. Para ele não ficar em contato direto com o chão. Então colocado, veja como é fácil, ó. Vou passar o parafuso aqui por esse pré-furo, ó. Eu venho com o pé aqui, ó. Agora com a parafusadeira. Veja aqui pessoal, ó. O parafuso aqui, ele já é feito aqui, ó. Para ele poder entrar aqui dentro aqui, ó. Para ficar liso aqui. Então agora vamos para o próximo pé. O mesmo procedimento, ó. Agora vamos parafusar aqui a primeira lateral, ó. Aqui, ó. Veja que aqui já tem um pré-furo, ó. Onde está meu dedo aqui, ó. Então você vai fazer o encaixe aqui, ó. Acertou. Olha, ó. Olha aí que interessante pessoal, ó. Coloquei em pé já o produto. Agora eu venho aqui com essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é a peça número 7. Aí no seu manual de montagem, ela está descrita como travessa. Então reparem aqui, ó. Que já tem uma pré-furação. Então você vai... A peça 7 vai aqui atrás, aqui, ó. Colocou, não tem segredo. Você vai... Parafusar, ó. Agora vamos para a peça número 5. Divisória horizontal, pessoal. Essa peça que vai ficar intercalada aqui, quase no meio do móvel aqui, ó. Vocês podem reparar, ó. Que ela tem o encaixe aqui, ó. Das peças número 6. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Coloco um lado. Seguro aqui com a mão, pessoal, ó. Estou vendo? Eu segurando com a mão lá, ó. O meu parafuso aqui. Aí sim eu venho aqui do outro lado, ó. Faço o encaixe. E parafuso, ó. Está vendo, ó? Que bacana. Próximo procedimento agora. Vamos encaixar as peças número 6, ó. Então agora eu pego o meu sachê de cola, né? E põe só uma gotinha, tá, pessoal? Não é para colocar aquele monte de cola, não. É só uma gotinha, ó. Ó. Colocou a gotinha, ó. Vem. E encaixa a peça. Olha só que facilidade. Olha isso. Colocou. Encaixou, ó. Olha lá, ó. Essa cola aqui, pessoal, ela leva em torno aí de umas 4 horas para a secagem, tá? Então... Coloca aí. E dê um tempinho aí para a cola poder secar, ok? Ó. Colocou. Colocou. Colinha. Essa cola aqui vai ajudar bastante na resistência do seu móvel, tá? Então é importante você colocar a cola. Pessoal, agora vamos encaixar aqui, ó. A peça número 1, o tampo. Então vamos aqui fazer aquele procedimento da cola. A gente passar uma colinha aqui. Agora a gente vai fazer o encaixe aqui em cima. Ó. Ó, pessoal. Reparem aqui, ó. Que quando eu vou bater aqui para encaixar, eu estou apoiando aqui, ó. Contra. Para poder fazer a batida, tá? Não bata só daqui para cima, não. Que você pode danificar o móvel, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aí. Feito o encaixe, então, pessoal. Agora a gente vai parafusar aqui a beirada aqui, ó. Os 4 parafusos restantes. Abaixa a lateral aqui, pessoal. Até ela ficar rente o móvel, ó. E aí você vai devagar, tá? Aí, ó. Agora aqui. Tá vendo aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Forço ele para baixo um pouquinho aqui, ó. Até ele ficar rente aqui e parafuso, ó. Aí, ó. Não tem segredo, ó. Isso aí são macetes de montagem, tá? Ó. Perfeitinho, tá vendo? Agora. O que a gente vai fazer aqui? Pessoal, vamos pregar no fundo. Então, vem o fundinho aqui, ó. Peça número 9 aí, ó. Tá descrita como fundo, ó. Essa peça bem fininha. E aí você vem com o prégua. Pessoal, você vai reparar que o prego aqui, ele é fino, tá? Isso tem uma razão. Já vem isso aqui exatamente para evitar de danificar o móvel, tá? Então, não troque o prego que o fabricante manda por um prego maior, porque você acha que vai segurar melhor, não. Esse prego aqui, ele é projetado para este móvel. Pessoal, vamos lá. Pessoal, está aqui montado o aparador Lourenzo da J3 Móveis. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos como esse aqui no canal? Então, se inscreva, deixa o like. E até uma próxima. Valeu? Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.